E aí pessoal, para quem acompanha nós, no dia 4, nós estávamos aqui, fizemos uma mateirinha com o seu Braz e tal, e eles estavam passando o autobato aqui no terreno. Hoje, olha como já está. Já plantaram a cebolinha aqui tudo, prepararam todo o sol, fizeram o plantio. E é o que eu falo, o trabalho na horta não para, não para nunca. Chega mais, vamos dar uma olhada. Chega mais, vamos lá. E aí pessoal, a gente esteve aqui no dia 4, vocês viram o trabalho que ele estava fazendo com a tobata no terreno. Hoje, já é o dia 10, está tudo plantado já. Eles plantaram essas mudas aqui hoje de manhã. O sol esquentou, pararam um pouco. Provavelmente na parte da tarde vão terminar de plantar nos canteiros tudinho aqui. E a gente vai seguir acompanhando aqui o plantio dessas cebolinhas. Pretendo vir aqui toda semana, para a gente dar uma olhada no desenvolvimento dela. Vou sempre perguntar, pegar alguma informação, como eles estão adubando. Regar, que eu estou sabendo aqui, que eles regam duas, três vezes por dia, por causa do sol. Muito sol esses dias aí. Mas é isso, vamos acompanhar aqui. Vou fazer uma playlist aí do acompanhamento dessas cebolinhas aqui. Vou tentar separar, organizar um pouquinho os vídeos no YouTube aí para vocês. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Eu vou respondendo sempre que possível. Um abraço para vocês aí. Um abraço para vocês.